Música Bem minha gente, me parece que o STF, o Supremo Tribunal Federal, está meio à deriva. A mais alta corte do país, ela está tendo, tipo partidos políticos, muita dificuldade de relacionamento com a sociedade. Isto tanto é verdade que eu não me lembro, em tempo algum eu me lembro, e eu não nasci hoje, né? Que houvesse tantas pessoas e tantos ministros nomeados pelo presidente, quanto foram agora, nesse ano. Só para você ter ideia, já foram sete em onze, podendo ainda chegar a oitavo até dezembro, devido à aposentadoria de um dos ministros, que é o Eros Grau. Então isso mostra o seguinte, você vê, são sete, dos onze já foram trocados sete. É uma coisa que realmente preocupa. Agora um outro detalhe que me chama a atenção também, e que eu sou obrigado a falar para o meu amigo telespectador, é no que diz respeito à lei número 12.292, eu cheguei a citar o número da lei porque eu não quis acreditar nisso. O decreto do governo federal realizando a doação de 25 milhões de reais para a reconstrução de Gaza. Enquanto que brasileiros aqui no Nordeste passam dificuldades com os problemas, com a maior enchente já ocorrida, como aconteceu lá, com enchente como aconteceu aqui em Santa Catarina, com todos esses problemas que nós temos aqui, e o governo brasileiro doa 25 milhões de reais para a reconstrução de Gaza. Aqui em Santa Catarina, o pessoal que sofreu com as enchentes, até hoje continuam abandonados, as casas não foram repostas, tem muita gente que ficou com problema, sem a necessidade da ajuda, e sem a possibilidade de ajuda, tanto do governo estadual quanto do governo federal. E aí o governo dá 25 milhões de reais para a reconstrução de Gaza. É isso aí minha gente, um abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser. Sempre em nome da Reunidas e do Beto Carreiro World.